Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona e você está no meu canal de Finanças e Investimentos. Hoje eu vou falar sobre um tema que é mexer num vespeiro, né? E eu vou falar sobre o Comicotas, sobre o imposto Comicotas que incide nos fundos de investimento e a minha visão sobre isso, que é uma visão um pouco diferente do que a maioria das pessoas coloca na internet por aí. Com a popularização da internet, todos nós passamos a ter à nossa disposição muito mais informações sobre todo e qualquer assunto. Isso é muito bom, pois a gente sempre pode recorrer a fontes diferentes, ouvir opiniões diferentes, até formar a nossa própria opinião. Porém, é muito importante observar que a disponibilidade de informações também pode criar novos paradigmas ou até mesmo dogmas que nem sempre se sustentam. Nesse vídeo, eu resolvi mexer num vespeiro que tem a ver com a tributação Comicotas dos fundos de investimentos, já que muita gente mesmo na internet diz que o Comicotas é um vilão, prejudica isso e aquilo outro, mas pra mim é tudo um grande exagero e me parece até que às vezes falar mal do Comicotas dá ibope e muita gente prefere seguir de carona nisso, pois o argumento é mais simples, é mais fácil convencer. Pra quem não entende o que é o Imposto Comicotas, eu vou explicar detalhadamente a minha visão. Primeiro, vamos entender como é cobrado o Imposto de Renda sobre aplicações de renda fixa. As alíquotas do Imposto de Renda das aplicações financeiras de renda fixa seguem a uma escala regressiva de acordo com o tempo em que o investidor fica com aquele investimento. Então, se o investidor fizer o investimento e resgatar esse investimento num prazo de 0 a 180 dias, o Imposto de Renda será de 22,5% sobre a rentabilidade. Se ele resgatar de 181 a 360 dias, o Imposto de Renda será de 20% sobre a rentabilidade. Se ele resgatar de 361 dias a 720 dias, o Imposto de Renda será de 17,5% sobre a rentabilidade. E, por fim, se o investidor resgatar após 720 dias, o IEI será de 15% sobre a rentabilidade. Essa tributação é válida para ativos de renda fixa, tais como títulos do Tesouro, CDBs, letras de câmbio e debêntures, por exemplo. Já quanto aos fundos de investimento, essas mesmas alíquotas são aplicadas nos fundos DI, fundos de renda fixa e na maioria dos fundos multimercados. Porém, há uma antecipação de imposto, que é justamente o Imposto Comicotas, que ocorre em maio e novembro. Nesses meses, o IR é cobrado dos fundos na menor alíquota, ou seja, 15%. Mesmo que o investidor esteja apenas há três meses no fundo, ele vai ser cobrado em 15% sobre a rentabilidade, do período que ele teve até ou maio ou novembro. E a diferença entre a alíquota cobrada do Comicotas e a alíquota final, que ele tem que ter de acordo com os prazos, vai ser compensada na hora que ele fizer o resgate. Ou seja, os 15% cobrados no Imposto Comicotas não são uma cobrança adicional, não é uma cobrança adicional, mas sim uma antecipação de parte dos tributos. E onde está a divergência sobre essa questão, então? O fato que causa dúvidas e muitas discussões é o seguinte, o Imposto Comicotas, como o próprio nome diz, Comicotas, ele come cotas. Então a quantidade de cotas de um fundo que o investidor possui é diminuída. Ou seja, o IR é cobrado reduzindo a quantidade de cotas do investidor. Isso pode gerar um efeito no longo prazo se você comparar aplicações financeiras com e sem Comicotas. Eu vou mostrar agora um gráfico que eu achei na internet, que exibe um comparativo entre uma modalidade com Comicotas e outras sem Comicotas ao longo de 50 semestres. Veja que nesse gráfico apresentado, o site em questão mostrou que uma aplicação de 100 mil, numa determinada rentabilidade estimada anual, sem o Comicotas, por 50 semestres, geraria um valor de 1 milhão e 600 mil contra um valor de 1 milhão e 200 mil numa modalidade de investimento que possui Comicotas. Agora eu vou mostrar pra você como esse comparativo é injusto. Primeiramente, vamos entender quando ele poderia ser feito. Primeiro, ele deveria comparar produtos que apresentem a mesma rentabilidade. Logo, se você tem um CDB de 95% CDI contra um Fundo DI de 102% CDI, esse gráfico já não faz sentido, pois ele não considera diferenças de rentabilidade em produtos parecidos. Obviamente, se você tem à sua disposição duas aplicações de mesmas características, rendendo a mesma coisa, uma com e outra sem Comicotas, certamente a sem Comicotas será melhor, mas ela não terá vencimento em 25 anos, porque não existe nenhum tipo de aplicação ativo de renda fixa que só vá vencer em 25 anos. Segundo, qual investimento em renda fixa possui 50 semestres sem resgate? Eu não conheço nenhum. Os CDBs no Brasil possuem uma média de emissão de prazo de dois anos. Logo, em CDBs, por exemplo, a tributação seria cobrada integralmente a cada dois anos e o investidor deveria reaplicar. Isso não está sendo considerado nesses estudos que são divulgados por aí. Ou seja, não existe uma aplicação que pudesse ficar por 50 semestres sem nenhum tipo de tributação. Então isso torna o gráfico um exercício de imaginação. Sim, existem títulos do Tesouro Nacional com prazos longos, é verdade, mas os títulos do Tesouro que têm esses prazos longos são atrelados à inflação. Então eles possuem muita variação de rentabilidade e não dá para quantificar essas diferenças da forma como os gráficos normalmente que comparam isso apresentam. Até porque os fundos de inflação não compram só um título de um investimento. Logo, não tem como comparar porque você não tem duas coisas iguais. As LFTs, que são o Tesouro Selic, que acompanham a Selic, poderiam até ser um suposto ativo, porém elas não possuem prazo de 25 anos. Seus prazos são de 4, 5 anos e normalmente tem os custos operacionais do Tesouro que reduzem um pouco a rentabilidade e também não são consideradas nesses gráficos. Terceiro, devemos tirar de qualquer comparativo nesse sentido os fundos multimercados, pois eles possuem estratégias muito diferentes, apresentando resultados muito diferentes, muito bem diferentes dos ativos de renda fixa. Por isso não restaria comparar, só restaria comparar fundos DI e fundos de renda fixa contra ativos de renda fixa. Quarto, se a gente vai utilizar fundos DI e fundos de renda fixa, a gente tem que lembrar que esses produtos são mais adequados para a parte de investimentos de horizonte de curto prazo, de mais curto prazo do investidor. Logo, por que cargas d'água comparar produto cujo horizonte é de curto prazo em prazo de 25 anos? Não faz o menor sentido da minha lógica. Se você quer fazer um comparativo de rentabilidade de 25 anos, por que usar produtos que não têm essa finalidade? Então eu não entendo essa comparação. Quinto, o único produto que eu conheço que poderia ter uma longevidade e ser comparado enquanto as características seriam alguns fundos de previdência, já que eles não possuem comicotas. Mas o desempenho dos fundos de previdência normalmente é inferior ao desempenho dos fundos DI e de renda fixa similares no mercado, principalmente os melhores com baixas taxas de administração. Sexto, tem quem diga que as ações e os fundos de ações não têm comicotas, e é verdade. Mas você acha normal comparar um investimento de alto risco com um conservador e dizer que um seria melhor que outro porque tem ou não tem comicotas? Não faz sentido. Ninguém vai sair da renda fixa para ações elevando o risco só porque não vai pagar o comicotas. Isso não tem lógica. Com isso, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Esse gráfico está correto pelas premissas adotadas, que ele definiu lá um cenário e tal, e eu diria que ele é academicamente interessante, mas ele não tem qualquer relação direta com a realidade do mercado financeiro ou com produtos que realmente possam permitir essa comparação. Existem vários outros fatores que os fundos são mais adequados que os ativos que mencionei. Inclusive a possibilidade de um pequeno investidor ter um retorno melhor num bom fundo do que num ativo, devido ao montante financeiro que não vai permitir negociar uma taxa melhor. Portanto, essa é a minha opinião. E a minha opinião não é uma opinião de alguém que somente estuda o assunto e nem se baseia na própria experiência. Não é só na minha própria experiência pessoal que eu me baseio. Mas eu me baseio por também estudar o mercado e no acompanhamento de centenas de investidores na busca por boas alternativas para suas carteiras de investimento, que é o que a gente faz no nosso trabalho de auxílio para esse objetivo. Então o Comicotas pode ter algum impacto em determinadas situações bem específicas? Sim, pode. Mas ele não vai ser esse impacto mostrado nesse estudo de internet que normalmente a gente acha. E mais uma vez eu digo, se você lê em algum lugar que o produto A é melhor que B, simplesmente porque é, eu sugiro que você desconfie. Pois os objetivos pessoais de cada investidor é que permitem as melhores escolhas dentro da necessidade de cada um. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria desmistificar essa história do Comicotas, porque todas, todas as comparações que eu já vi na internet sobre produtos com Comicotas e supostos produtos sem Comicotas, que eu não sei quais são até hoje, que ninguém nunca me mostrou, só fala assim, esse produto tem Comicotas, se tivesse um com a mesma rentabilidade sem Comicotas durante 25 semestres, semestres, 25 anos, 50 semestres, desculpa, mas qual é o produto de 50 semestres, então, que vai ter a mesma rentabilidade? Eu não conheço. Então, por exemplo, quando você compara um fundo DI com um CDB de dois anos, por exemplo, vamos supor que eles rendam a mesma coisa, só que esse renda a mesma coisa, esse aqui tem o Comicotas, o fundo, e o CDB não, só que o Comicotas vai comendo 15, 15, 15. O CDB, de dois em dois anos, ele vai acabar, tem de três anos, tem de um ano, estamos falando na média do mercado, ele vai acabar e vai ser reaplicado. Quando ele é reaplicado, ele volta para a alímpota de 22,5, para depois cair para 20, para depois 17,5, para depois para 15. Então, se você resgatar nesse intervalo, você não vai ter, você vai ter um outro problema de imposto, enquanto esse aqui, a partir de dois anos, é 15, acontece o que acontecer, em qualquer momento. Então, eu acho que é muito simples, e é simples e simplista, você jogar uma informação como essa de Comicotas, porque é totalmente conceitual, ela é conceitual, mas quando você vai para a prática mesmo do mercado, você não vai encontrar nada que possa se comparar de uma forma direta, de uma forma clara, de uma forma até justa, para poder condenar um em detrimento de outro. Então, a minha visão sobre Comicotas é que ele tem um efeito, obviamente, não dá para negar, mas ele não é esse monstro que às vezes a gente encontra por aí na internet, pelos motivos que eu apresentei. Bom, como eu falei no começo, a internet permite como que você veja as opiniões diversas, essa é a minha, então eu nunca tomaria uma decisão de investimento, nem sugeriria que ninguém tomasse, simplesmente baseado no fato de existir ou não existir Comicotas na aplicação. Isso precisa ser feito de acordo com o estudo, com o objetivo de cada investidor, seus objetivos, e ver o que se adequa a ele em cada caso. Beleza? Então, era isso que eu queria falar, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!